E aí aonde eu faço no bar que eu a frente tiver que fazer né desarmar desarmar vou desarmar eu tô aqui mas vou levantar uma pra cima aqui sentado aqui em cima a vida que eu sou moradora. Eu vou ganhar na bala por vocês, galera. Tá na paz. Ah, vou sair aqui com um pra cima. O policial tá dando descante. A mão pra cima. A mão pra cima. Foco a mão pra cima. Caraca, tem muita polícia aqui, não dá, velho. A gente tá em três ou quatro aqui na favela, velho. A mão pra cima aqui, porra. A mão na cabeça, a mão na cabeça. Desce, desce, desce. Passou um policial na fregulógica, por favor. Tô com uma moto. Tô numa casa que dá pra comer, né? Eu vi ele passando na estrape. Eu peço. E aí, ó, o gramado. Tá bom? Tá tranquilo, porra. Só vai descendo que vai enxergar. Sim, senhor. Tô com o gramado aqui na mão, aqui. Tá com o Bell aí, não, né? Eu não. Não faço nada que tá errado, não, doutor. E a família? Família tá bem, família tá bem, doutor. Sim, senhor. Porra, a mulinha tava armada, velho. Tomara que ela tinha tirado as armas e saiu de perto. Família tá bem, doutor. O que aconteceu aí, doutor? É, o mesmo aí, pontuou a arma pra nós, hein. Pontaram a arma pra vocês aqui? É, porra. Ah, boa. Eita, caralho. É da favela? É. Oxe, ninguém faz esses negócios aqui, que é todo morador lá nesta. Tem algum guerreiro aqui, pode... Deixa eu pegar o seu aqui no colo. Meio da favela? Positivo, doutor. Rapaz, vai me descer no colo? Escarra bala. Volta aqui, volta aqui, ô Melo. Melo, volta aqui, volta aqui, volta, volta, volta. Consigo descer, doutor. Se tirar meu gemo... Calma, calma. Vou fugir não, porra. Mulher, ela tá achando que eu vou fugir, véi. Vou ficar parado aqui, mocado. Que zé, ela só tá mocado em algum lugar, véi. Quanto que é um macaco? Ô Melo, só desce aí, vai. Sim, senhor. Ah, minha esposa lá embaixo. Aí, ué, dá pra descer assim? Deixa eu coisar. Esse aqui também dá certo. Eita, doutor, cuidado. É, drop touch, drop touch, drop touch. Ah, drop touch, pode crer. Aí, doutor. Deixa eu chamar o senhor aqui pra segurança. Sim, senhor. Ah, véi, tomara que a mulinha tenha derrogado as armas pro lado, véi. Me acompanha, me acompanha. Se isso aí eu... Ai, ai, ai. Não sei. Aí eles estão, não. Mas deram tiro? O que que aconteceu, doutor? Já tirou na nossa QSV aí. Eita, porra. Já tinha um QR de disparo aqui dentro e atiraram quanto a nós. Eita. Os caras tá brabo aí dentro, hein, doutor. E aí, menor? Fala aí, doutor. Tua família tá lá em cima? Oi, tá me ouvindo, Frozen? Não, 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 doutor. Não, minha esposa tava ali embaixo, ali perto do bar. Fala aí. Não, ali no bar ali? Sim, ela tava ali. Que horas? Agora, tô falando, agora. Agora que nós incursionou por aqui, nós não tive o... Ah, você falou da minha esposa. Falou da minha esposa, ela tava ali embaixo no bar agora. Ah, tá. Já revista ele aí, guerreiro? Já é, já é figura marcada aí o casal. Revista ele. Você vai arrombar, né? O bar lá e deixa ele lá. Daí espera o delegado aí, que ele vai conversar com todo mundo. Sim, senhor. Não tem ninguém não, coronel? Você tá animal ou... Tá lá pra cima. Sim, doutor. Eu sou de família, tá ligado? Ah, eu gosto de animal, né? Gosto, gosto, gosto. Leve-lhe lá. Muito animal. Tô vendo. Sim. Leva lá, leva lá. Fica. Lá no bar lá, hein. Não, não tem nada não, doutor. Tem morador, honesto. Ah, tá conversando com os moradores. Me tirou a dúvida. Se patar, pode saquear? Uma pergunta. Os caras tão tudo escondidos ainda, velho. Sem bala. Ei, mano, eles tão subindo montanha, tá? Chega aqui, minó. Eles tão lá no... Não, de onde? Porra, é só criança. Os caras não me acham. Teu pai, porra. Eu tô falando assim, o verdadeiro até dá pra ver os caras. Eu sou, amor. Tu não é, não? Vamos lá, amor. Oi, vida. O que tá acontecendo aí? Vamos lá, vamos lá. Eu não sei, eu tava dormindo, eu acordei com... Tem sim, tem sim, tem sim. Pensei a identificar ela ali. Vamos ali, vamos ali. Meu Deus do céu, tá ela com essa galinha ali na mão ainda. Positivo, guerreiro. Ih, garota. Tá bem? Tá bem? Tô, e você? Tô bem, tô bem. O pessoal veio fazer visitinha aí hoje? Vou retirar o reino aí, que é assim. Tá batendo uma festa com o meu colheio, que é meu familiar difícil? Sim. Sim, sim. Eles tão fazendo a festa pra gente aí. É, eu vi. Gostou da surpresa? Eu adorei, o Balor usou só a Maricota. A Maricota morreu? Ela tem que botar na panelinha, cê sabe, né? Não, mas eu não morreu. Ela morreu, ela tá morta. Não, Maricota, acorda, Maricota. Não acorda não, não acorda não. Não acorda não. Já era, já era. Já era, já era. Contra, contra, cuidou, cuidou. Deu sorte, você deu sorte. Se não, ela já virava uma canja. Não, vai dar uma sopa, teu pai já... Já ia virar uma sopinha. Ah, que sopa o quê? Não, a Maricota não morreu não, Coro. Não, a Maricotinha tá vivinha ainda? Ah, ela só não aprendeu a morrer ainda. Depois eu vou te mostrar o meu animalzinho que eu também peguei. Cadê tua mãe? Ela foi em Placodil lá. Entendi. Seu papai não levou a gente, ele não vai sair daqui. Não, eu peguei a gente, foi maleta, gente. É fitness. Exatamente. Mas então, mas se você pegar direita de novo? Só que essa festa aqui é só para adultos, entendeu? Sim. Ah, não tem chato, não tem nem uma coxinha. Mas na próxima vai ter uma fechinha para a criança. Tem, tem sim, velho. Tem muita coxinha. Mano, tem criança ali, cara. Não vai nem uma coxinha. Você se dá alvejada para alguém chamar o médico, pelo amor de Deus. Aonde? Onde que ela tá? Ali, atrás do carro ali, estão pedindo socorro agora. Ah, então já tá chamando? Aham. Ah, tá lá. Não tinha chamada ainda não. A senhora vai querer acompanhar a gente até lá para levar sua filha? O que está aí? Então, o problema é a outra filha. Como é que eu posso encontrar vocês lá? Não, tem outra filha aqui, cara. Ah, se quiser ir lá, eu fico com ela aqui. Fica com ela, vida. Fica, filho. Tá, eu vou lá com vocês então, chefe. Excelente. Cuida da P1 aí, cara. Tira o armamento de mãe, rapazão. Fica com teu pai, filha. Já volto, vida. Tchau, amor. Eu vou ajudar sua irmãzinha agora, tá? Eu quero ir mais não. Você quer uma NERF? Não pode, não pode. Aquelas NERFs de idóia. A gente compra uma pequena, gente. A gente compra uma pequena. Uma pequenininha? Abre, abre, abre. Saíram, saíram. Quer matar? Já tá legal. Ou o Zé fazendo merda? É, ia ficar legalzinho, mas não pode não. Bota, bota, bota. O Zé fazendo merda. Não pode não, neném. Eu acho que pode. Não pode não. Você é muito pequena. Não, mas eu já tô muito grande. Eu já tô quase duro. Surgeu a polícia do chão, porra. Ah, tá. Falta muito tempo aí. Você ficar duro, falta 40 anos ainda. Mas 40 é quase nada, meu. Eu vou ter duzentos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na ponta. Aqui na ponta. Ali é o carro da tua mãe, ó. Por quê? Ela é acostumada a entrar nesse tipo de carro de polícia. Ah, não sabe nem como é que entra mais, ó. Jogou, tirou o policial. É isso. Essa é sua mãe, tá vendo? Essa é sua mãe, ó. Foi lá. Ficou bravo com ele. Ficou bravo. Tá querendo roubar a viatura agora. Vai lá. Vai de novo. Falei te bater no policial, mãe. É, coisa feia. Olha a sua mãe roubando a VTR. Lá, 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 lá. Eita, bandida. Eita, bandida. Pai, a Maricota tá pedindo carinho, mas eu não sei se é carinho. Não sobe? Eu acho que é. Acho que ela tá pedindo pra ser ensopada. Não, pai. Eu acho que não. É, ensopada. É, ensopada. Faz ela bem ensopadinha. Opa, Doutor, eu vou pedir pra você se afastar da favela. Eu sei que é sua casa, só que tá tendo muito tiro ali dentro. Dentro aqui da favela agora? É, é positivo. Acabou de apitar pra nós mais um tiro. Ué, apitar como só nem ouvir, Doutor. É, a gente escuta de longe pelo radar. Essa é boa. Tá boa, Doutor. Eu tenho que pegar um carro lá dentro. Não dá pra ficar a pé. Vem cá, ô. Escuta, escuta, escuta. Vem cá, meu. Vem cá. Vamos lá pegar um carro. Fica aqui com ela aqui rapidinho. Não vai ainda não. Calma aí. Deixa eu só pegar um carro lá. Eu vou fazer o quê? Botar a criança pra trocar bala. Tá duro? Volta pro campinho. Gente, uma ótima ideia. Que ótima ideia. O que, garota? Fica aí com sua galinha. Daqui a pouco eu vou fazer essa galinha aí. Trocar bala? Não, não. Fazer ela ensopada. Ela ia durar, ela ia durar. Ia durar nada. A gente vai lá no hospital lá, porque sua mãe tá indo pra lá. Sua irmãzinha tomou um tiro de nefe. E nem fui eu pedi. Vai ser da miniatura. Tá bem. Olha que bebezinha bonitinha, meu Deus. Ai, que bonitinha, meu Deus. Fofinho, fofinho. Falei, mano. Falei. Me chamou de droxa? O que é? Me chamou de droxa ou não? Não, mas tu é. Pera aí, rapidinho. Carioca, você tá carente? Tá carente pra caralho. Se ele tirar foto minha, eu mato dele aqui. Que isso, pô. Ai, toma. Não vai dar de todo não. Calma aí. Bata a filha aqui. Não vai dar de todo não. Calma aí, gente. Que isso, cara? Que isso, cara? Não vai dar de todo não. Policial, policial. Olha isso aí. Vai ter que botar por... 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 Não vai dar, caralho. Separa aí. Separa aí, separa aí. Se ele pegar esse celular pra ficar tirando foto, vai tomar. Tá dando de doido? Ó, ó. Eu não metico assim, mano. Quero saber não, irmão. Deu de doido, vai tomar. Falei nada com esse cara. Tá dando é de doido, caralho. Vem cá, vem cá, vem. Parece que é doido. Calma aí, filho. Deixa ele se alterar sozinho. Sim, sim, sim. Se vir pra bater, vai tomar. Filho, filho. Se vir pra bater, vai tomar. Sai daqui, mano. Tô mandando você sair de perto. O cara me agrediu. Eu sou o que? Eu tô mandando você sair de perto. O cara me agrediu. Tu tá me agredindo esse louco aí? Sai de perto, sai de perto, pô. Separa aí, separa. Ele tá guardado. Não quero saber quem que bateu. É, tu aguardado eu te acho, irmão. Pode ficar de boa. Gosto disso. Já tiçamos mais um. Vamos tiçar todos. A Maricorda tá ficando tão gordinha. É, ela tá comendo, hein. Essa aí, vai. Daqui a pouquinho tá na panela. Não, pai. Não vai pra panela. Sim. Patel, você perdeu a sua H47, Patel. Por quê? Pula. Porque os caras acham. Nem ferram. O partido foi preso por causa dela. Por quê? O que esse idiota fez? Porque ele acordou e aí o policial foi, tipo, o policial foi, tá ligado? O quê? Ele pegou e a polícia viu e queria socar na bunda dele. Nossa senhora, velho. No final das contas, Patel. No final das contas, ele jogou uma pistola ainda. Sai do lugar, Patel. É, foi só isso não. Por quê? Porque tem outra arma aí, né? Como é que tem outra arma? Não dá de doido não, sou arrombado. Vambora. Vamos sair daqui. E aí, tranquilo? É, tranquilo. É, isso, cara. Eu vou passar aqui. Eu posso passar aqui. Pra passar, pra passar. É claro, é claro. É claro. Tranquilo, não. Pegando coletinha aqui, que a gente tá sem colete na favela. Eita, porra. Vamos ver se eu vou conseguir levar bastante aí. Quanto quilo aí, ô, chefe? Cara, aqui tem tereza. Você não tá conseguindo pegar, não? Deixa eu ver isso aí. Nossa, eu consigo carregar 30, chefe. 30 quilos. Vou ter que botar algumas coisas aqui. Mandei tereza aqui. Bota aqui, bota no carro, bota no carro. É melhor vocês tá colocando no carro também, melhor, hein? Sim, sim. Ele tá adiantado, hein? Ele tem três aqui. 39, tá com 11, hein, meu amor? Só. Tá safe, 50. Deixa eu te falar uma conta de passar a tereza aí. Não, passa na minha aí, passa na minha. Pode ser na sua? É, uma conta minha dá no Japão, hein. Sim, sim. Qual que é o... De 68, 68, hein? Deu 750, né? É 750 mil e... É 750 mil, hein. Aí, ó. Pode ser ótimo, cara. Obrigado. É isso. Valeu, valeu, cara. Valeu, valeu, tchau. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, valeu, é nóis. É, é, é. Aquela cachoeira lá. Vai rolando aí, Cocura. Tô chegando, hein, calma. Tô tentando. Tá tentando. Tentar a prova, hein. Ué, mas não falou nada quem é que sequestrou ela? Não, não. Mas eu não duvido que seja lá da cidade de Deus, não. Falou pra vir logo, só. Puta que pariu. É, foi bom conhecer vocês aí. Não, não. Caralho. Se o cara tá querendo falar comigo, você acha que eu vou sair daí vivo? Mas daí nós invadimos essa porra, se eu sou dela toda. Patrão, sim, sei lá. Se tiver que dar dinheiro, dá dinheiro, tá ligado? Depois a gente levanta essa porra, mas não vai morrer, não. Não, esse aí, do jeito que eles fizeram aí, é pra trocar minha vida pela dela, pô. Sequestrar assim, dando esse doido. Patrão, eu me jogarei pela bala por vocês, patrão. Cadê? Cadê, jota? Jé? Tão dançando. Tô indo, tô indo, calma. Patrão, eu me jogarei pela bala se for possível. Meu Deus, o que esses caras vão querer? Então, o que esses caras vão querer? Vamos tomar uma bala aqui agora, véi. Tá, eu chego por onde, Kocuda? Por baixo, em cima. A entrada dela, onde tem aquela estátua na frente, sabe? Sei, sei, sei. Cadê, mamã? Oi, vida. Oi, cadê os caras, caralho? Não tem cara, não. Ah, você deu de doido, na moral, véi. Já vi achando que eu ia ser morto, véi. Desculpa. Era só eu chamar a atenção. Entendi. Não, isso aí tem que valer a pena agora, vai. O que foi, vai? Tem. Ó, primeiro, eu queria dizer que eu vou ficar com saudade. Eu também, você sabe. Então, eu tenho que viajar, né? Sim. E falar isso aqui, dói. Eu queria não, mas... Então, eu vou ler porque eu escrevi pra não esquecer, porque eu tenho um problema de atenção, fechou? Tá, fechou. Tá, deixa eu pegar meu celular aqui. Então, vida, eu vou ter que viajar e te falar isso na frente, dói meu coração. Tu enche minha vida de alegrias com os nossos filhos, então, agora tudo fica mais perfeito do que já era. E olha que eu achei que não era possível. O que não me deixa cair é saber que daqui uma semaninha eu tô de volta pra minha família. Eu vou contar os minutos, segundos, pra estar de volta e saber cada detalhe do que rolou do dia a dia de vocês. Por favor, não esquece do quanto eu te amo, porque eu te amo muito, mas muito mais do que ontem e com toda certeza do mundo, menos que amanhã. Tu é meu encaixe perfeito, como eu sempre te falo. Meu mundo inteirinho. O pai dos meus filhos e o cara que eu quero ficar pro resto da vida do lado. Sem sombras de dúvidas. É como diz aquela música, sabe? Eu não sei se eu canto ou se eu leio. Canta? Todo mundo quer nos separar, mas eu tô querendo só você. Eu te avisei, não vou cansar nunca de te amar, te dar prazer. É vida, fica bem, se diverte, cuida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa favela e me espera, que quando tu piscar o olho eu tô correndo pros teus braços de novo. Eu te amo vida, eu te amo de verdade. E como sempre, obrigada por tanto. Tu é sinistro, mulinha. Cara, você quase me mata, mas tá bom. Também te amo, tá? Vou ficar com saudade de você. Eu vou. Sim, sim. Eu te amo vida, vou ficar com saudade. Não teve sequestro hoje não. É, você quase me mata do coração, tá? Você tá zoando esse cara aí. Cara, vim de lá aqui pensando, porra, o que é que eu vou fazer? Eu vou morrer nessa porra. Caralho. Eu ia sequestrar tu, mas como o bagulho tá muito louco, eu achei que ia dar merda. Deve ser matado do coração, porra. É, aí eu achei melhor fazer algo mais leve. Entendi. Entendeu? Entendi. Espera, a gente pode voltar que eu tenho mais um minutinho ainda antes de ir pro voo. Hum, isso que é chato. Sai daí, Cucuda. Pode sair daí, sua trouxa. Ué. Tô bem, galera. Deu tudo certo. Deu tudo certo aqui, eu salvei ela. Fui o herói do dia. É, eu falei. Muito obrigada, é. Eu paguei aqui um real e fui liberado. Eu cantei a pedra antes de acontecer. Aham. Arrombado do caralho. Na hora, na hora, na hora, a Cucuda falou assim. Pai, a mãe foi sequestrada. Eu liguei pro GB e falei. Ué. Apostei 10 mil que era treolagem. Ganhei. Zé, tu precisa muito de uma namoradinha. Papo, reto. Ué, só porque eu descobri as coisas também. Mas ele não falou pra mim, não. Esse trouxa. Só falou novamente mesmo. Agora chama tempo livre. Agora o GB foi embora lá pra cima da montanha e largou lá esse carro que eu tava. E ele tá depressivo. Aí vem com esse moleque desmanhando. Vai, trouxa. Você vai ver se vai ter troco, tá, véi? Tava com saudade de fazer essas coisas. Entendi, entendi. Entendeu? Tem várias outras ideias. Eu só preciso voltar. Hum, mas você vai voltar rápido. Sim. Sim, sim. E fica longe daquela raspa canela. Qual raspa canela? Aquela lá, safada. Que safada? Safada vai ficar careca. Ô, Zé. É, eu vou ser cara. É, então, cara. Agora que eu vi. Você já me viu perto de alguém? Já me viu? Continua assim. Posso passar sem dó? Posso passar sem dó, né? Vai, pode passar, pode passar, pode passar. Sem dó, sem dó. A Civil já tá afetando aí na esquina. Se ela é de dois, já pode calar mesmo. Bota pra correr, bota pra correr, vai. Bota pra correr essa porra, vai. Vai, vai. Vai, vai, caralho. Vai, vai. Ó, a Civil tá fugindo. Tô sem medo, rapaz. Ela tá chamando um monte de gente pra vir atrás de nós. Esse ser. Ó, quem tá aqui, ó, quem tá aqui, ó, quem tá aqui. Ele não vai pra lá não. Pode ir, pode ir, pode ir. Se ele parar lá, pode alocar. É, não pode ir lá não. Ali, ali, ali. Civil, vai pra Civil, 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 civil. Tá aqui. Aquele aqui, ó. Laja de roupa da praça, aquela. Duto, túnel, 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 túnel. Ele tá passando rádio pra alguém. E essa moto é horrorosa, não pega nunca. Ela virou à direita, virou à direita. Nossa, é horroroso, véi. Ah, aqui ela pode ter em qualquer lugar, véi. Já perdi, já. Vamos ver mais ele. Porra, cadê vocês? Cadê vocês? Reuni, reuni. Não, não, vem pro vermelho, vem pro vermelho. Tá tudo no vermelho, eles tão tudo no vermelho ali. Tão reunido ali. Não, não vai não, não vai não. Tem muito ali. Tá vindo atrás, tá vindo atrás. Vai pra praça, vai pra praça. Quase retirei, véi. Quase. Quase. Passa na praça, rápido. Calma, calma, calma. Cadê vocês? Rápido, 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 que eles tão vindo atrás, véi. Vem, vem, vem em direção civil, vem, rápido. Vem, vem, isso, isso. Vem vindo. Ficar junto. Cadê os outros dois? Tá vindo, tá chegando, calma. Quem não imobiliar? Ó, essa moto aí atrás, hein. Essa aí, ó. É, ela mesmo. Deixa ela vir e vai. Pô, mas é, olha pra frente, porra. Meu Deus, véi. Tô ruim? Não. Cadê vocês? Cadê vocês, porra. Não, vem reto, vem reto. Por cima da civil. Porra, vocês me param na minha frente, cara. Porra, você não tem olho não arrombado. Eu tava olhando, eu tava olhando fantástico. Não, não, tá aqui atrás de nós, os caras, ó. A polícia tá indo atrás deles. Da moto que a gente tava querendo. Mentira desse carro, Jotinha. O Jotinha tá mandando pra me tirar o idiota do carro lá. Ô, patrão, me desculpeu pela sua pena. Meu Deus do céu, véi. Machucou muito? Metade do meu colete, foi. Tem a metade do meu, padrão. Dá um tirão na tua cara. Aí, pra vocês, ó. Cadê, irmão, vocês, tio? Tá dando voz em nós aqui na civil. Tá dando voz. Vá, 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 vá. Ah, aqueles caras ali? É. É eles. Se ele der tiro, é bola. Ó, deu tiro, deu tiro, deu tiro. Vou percar, vou focar eles. Ó, você não vai meter bala, tá? Mete bala neles. Cadê ele? Não tô vendo ele. Cadê ele? Ele está matando atrás de nós, ele está matando atrás de nós. Correu, correu. Atrás de nós, não? Não, não está... Não, virou. Correu pra onde? Correu pra onde? Correu pro policial, correu pro civil. Ué, mas pra dentro? Aí, dali, pode pegar. Não, é eles aqui embaixo? Pode pegar, pode pegar ali, pode pegar ali. Pode pegar. Pode pegar. É eles, é eles. Porra, 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 ainda. Vai dentro. A polícia deu a presa, a polícia deu a presa, a polícia deu a presa. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Caralho! Não me acertaram um tiro, não me acertaram um tiro. Não te acertou, nem em mim. Nenhum, nenhum. Mete o pé, mete o pé. Eu vou pôr a polícia ali agora. Caralho, a bola correu bonita ali, tá? Não, não, não vai ser preso. E ele está armado, se fodeu. Pera um pouquinho aqui. Deixa eu ver aí que cai. A gente está esparado no cantinho, calma aí. Caralho, eu vi ele se escondendo, dentro da civil, velho. Se fodeu muito. Ah, caralho. Quem não morreu, eu vou ser preso. Eu meti as balas dele lá embaixo, já que se foda. Vai, vai. E o amigo seu lá está armado? Tô não, tô não. Você está armado aí? Tô não. Aí é foda, né, irmão? Fugindo assim. Ah, então morre. Puita luta. Cara, você deu tiro no mesmo tempo, velho. Caralho, eu tô sinistra na bola, velho. Você deu tiro no mesmo tempo, velho. Que que foi? Já foi, Zé. Vambora. Vem aqui pela parte de cima, cara. Onde você está? Aqui no canto, no canto. Porque a polícia vai vir por aí. A polícia vai vir atrás de nós, Zé. Ajuda. Ué, vou fazer o que? Ajuda. Mesma reta. Mesma reta da mecânica. Tá, calma aí. Reta da mecânica, velho. Tô indo, calma. Pega a beca, vida. Tô aqui naquela avenida. Naquela avenida que eu fui na corte da mão. Cadê você? Exatamente, a gente tá aqui. Volta aqui, eu tô aqui atrás. O que é que é pra fazer? Só matar? Calma. Eles não deram a tirada não, calma. Você tá pedindo que é rir aí, patrão? Ah, então é isso. Tem um tiro por trás, eu tô pela frente. Para, para, para a moto. Para a moto, patrão. Eu já tô pulhando. Você tem coisa... Cara. Ele já tá te gritando, Zé. Cara, eu não consigo atirar andando, não. O que é, polícia? Meu Deus, é o tempo todo. O que a gente fez, cara? Para, para, para. Oxê, para por quê, fi? Oxê. Vai, cara. Mas é tu. Você fica atirando, porra. Pega bico, dá a fuga, não atira nele. Tu ganha deles, faz. Tá 2x4, nós 2 e 4 deles. Desce, cidadão. Não dá, doutor, é aqui, ó. Eu errei. Eu errei. Oxê, é possível andar treinando. Tem um fuga aqui, não tem? Não sei, não conheço. Calma, vida. O Zé bateu neles. Nossa, eles não querem nem saber do Zé. Eles querem a gente. Só querem a nós, Zé. Eles querem a gente, o quanto fizer. Se afasta, Joe. Acho que vou fazer aquela... Como é que é? Acho que vou fazer aquela fuga. Ih! Olha! Eita, tem mais um. A polícia civil chegou, a polícia civil chegou. Nossa, agora vai dar ruim. Nossa, eu sou inteira. Você veio pra caralho. Vou pra Cuba. Eu acho que eu dei fuga, Zé. É uma vida de que a gente tá muito aberto, não tá? Cara, você tem que ver. É, mas eu tenho que desligar pra ele não ver o motor. Sim, sim. Eu não consigo tirar o carro em movimento, velho. Não, não, não. Tem muita polícia, tá doida? A gente vai se matar. Não, então. Aquela hora. Aquela hora. Aquela hora. Não, tô ligado. Tô ligado, meu Deus, não. Caralho, Zé, que fogo que eu dei no cara ali. Capô, tô bonito. Eu buzinando atrás do cara e o cara... Sai, Joe. Sai, Joe. Eles estão com sangue no Zói pra pegar a gente. Metei o pé pela ponte aqui. Mais uma vez não pegaram. Tá arrumando conta a vitória e dano. Maravilha. Deixa eu vazar daqui, né? Tem que vir pegar pra cá agora. Ninguém seguiu nós, ninguém viu nós. Só sei. Nada. Ai, ai. Conseguimos. De boa. Mó paz, Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite, idoso. A parada é o seguinte. Tô precisando de uma ajudinha sua, tá ligado? De novo. De novo. Mas essa aqui acho que vai ser a última, tá ligado? A parada é o seguinte. Eu tô precisando de um local novo, tá ligado? Pra poder se mudar. Não vou sair de lá ainda daquele local que eu tô, né? Que é na comunidade. Mas eu preciso de uma casa mais segura lá pro auxílio, tá ligado? Então eu tô num local aqui. Eu tenho certeza que tu sabe quem é o dono desse local, tá ligado? Vou te mandar a Loki aí em sequência desse áudio, tá ligado? E eu quero saber se você consegue achar o dono. Quero saber o valor, tá ligado? E o mais importante. Eu quero, tipo, saber se o dono dessa casa é o contato de alguém que tenha alguns animais, tá ligado? Porque eu quero fazer dinheiro também, tá ligado? Então eu vou te mandar o local e você vai entender tudo, de boa? Então valeu e retorne aí quando você vê esse áudio arrombado. É nóis. Deixa eu mandar o local agora aqui pra ele, tá ligado? A localização, pá. É isso. É o seguinte. Como eu falei no áudio, né, mano? Tem filho lá agora, tá ligado? E não dá pra ficar na favela. O pessoal tá invadindo muito lá. E daqui a pouco vai pegar eles lá, irmão. Então eu tenho que fazer outras coisas. É, vocês sabem que no meio da série também eu gosto de fazer umas coisinhas diferentes? Gente, hum, então esse local aqui eu dei dando uma olhada e tá vazio, tá ligado? Essa fazendona aqui tá vazia. Pode ser que surja outro local, tá ligado? Outra fazenda. Mas eu tô querendo fazer uma coisa mais... Tipo assim, não vou sair do ilegal, tá ligado? Eu vou continuar no ilegal. Mas eu quero ter outra coisa legal, igual eu sempre faço na série, tá ligado? Então eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui nessa fazenda. Ou em outro local ainda, não sei ainda. Vamos ver o que esse velho vai responder. Eu tava querendo, sei lá, botar um monte de animal. Deve ter mais já, velho. Impossível, já passou anos aí. Alguém já deve ter feito um monte de script pra botar animal nessa fazenda, velho. Tipo botar cavalo, botar porco, botar vaca, botar boi, sei lá. Botar um monte de coisa aqui nesse local. E dar uma movimentada pra essa região aqui. Pra parte legal também da cidade, velho. Eu tô vendo que a parte legal não tá muito não. O pessoal tá mais em caminhão. Outra área que eu também tava querendo fazer um investimento. Eu tô querendo fazer tipo um investimento em vários locais, tá ligado? Pra gerar mais RP, entendeu? Tipo fazer um investimento aqui, fazer um investimento em outro local. Fazer investimento em casa, essas paradas. Pra poder gerar RP e ganhar mais dinheiro ainda, tá ligado? Então eu acho que dá pra fazer umas paradinhas mais top ainda, tá ligado? Então é isso aí. Iniciozinho. Só pra vocês entenderem o porquê que eu tô nesse local. Eu quero comprar esse local aqui. Vou ver quanto que tá custando. E no andar aí do RP vocês vão descobrindo o que que vai acontecer, demorou? Então vambora aí, vou dar um cortezinho. Vão ver lá na favela que tá precisando de alguma coisa. E esse carro aqui é sinistro, tá tio? Se liga nesse carrinho aqui, irmão. Olha o ronco. E ele é rápido, tá? O bichinho é rápido. Vou botar nessa reta aqui, ó. Faz as curvas de boa, ó. Chega a 300 e pouco esse carro, tá ligado, filho? Vou meter ele no pé, ó. E ele é bom de curva. Ele é bom de tudo esse carro, ó. Gostei pra caralho no carrinho. Então eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Ó, 300 chegou quase. Vambora. Bom, vou deixar o carro escondido aqui que eu quero mostrar pra vocês. Outra coisa que eu também tava querendo investir, tá ligado? Ou na área ali da fazenda ou nessa área aqui, ó. De mecânica, ó. De caminhões, tá ligado? Aqui tem muito movimento de pessoa aqui no caminhão, tá ligado? Os caras trabalham com essa parada. Só que eu não entendo muito, entendeu? E tem um cara aqui paradão aqui que talvez ele entenda. Vou só dar um papo aqui. E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo, gente boa? De boa, irmãozinho. Deixa eu te dar um papo. Tu entende mais ou menos dessa parada aqui, desse sistema de caminhão? Sim, mano. Que eu explique um pouco. Pô, seria da hora, irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Iniciante na favela, irmãozinho. Que que é? Iniciante na cidade? Sim, sim. Falou favela, aí é foda, né? Tá vendo a segunda opção? Tô ligado. Trabalhos rápidos. Trabalhos rápidos. Aí você não precisa de caminhão, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas, tipo assim, se eu quisesse um empresário aqui, estaria a cara investir nesse negócio. Como é que eu faço? Eu tenho que criar um grupo? Eu tenho que fazer o quê? Comprar caminhão? Como é que é o sistema disso aqui? No caso, meu irmãozinho, você teria que comprar caminhão. Entendi. Vai ter uma abinha de caminhões. Embaixão. Vai ter uma imagem de caminhão. Tô ligado, tô ligado. Aí vai aparecer todos os caminhões que você comprou aí. Só que em cima dele tem loja de caminhões, entendeu? Tô ligado. Aí aparecem todos os caminhões. Aí eu compro esses caminhões e eu boto o pessoal pra trabalhar ou eu tenho que trabalhar? Ó, você compra esses caminhões. Aí no caso, você desce lá na aba agência de motorista. Tipo assim. Tô ligado. Aí nessa agência de motorista, você contrata uma pessoa. Aí você contratar uma pessoa nessa agência de motorista. Um caminhão negro bom, né? No caso. Sim. Você olha aí essas coisas e contrata um bom. Aí você vai de motorista seu. Correto. Aí de motorista vai aparecer quem você tem, entendeu? Os motoristas são seus. Pode ir crer. Aí no caso. O que que tá dando aí? O que tá dando aí? Polícia? Aqui, bora. Caralho, do lado é um L, porra. É, polícia, polícia lá. Faz um L, faz. Os caras tá vigiando aí. É isso aí, caralho. Não, Zé. Tem que ter polícia. Eu acabei de ser roubado aqui, senhor. Ah, você que chamou a polícia? Não, ué. Não fui eu, não. Ué, quem foi roubado? Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou chamar a ser roubado aqui? Pô, então. Isso aqui é o trabalho, guys. E aí? Tem esses dois, mano. Sabe que eu começo testando um grupo? Vai dar merda já. Chegou a polícia. Vai dar merda pra caralho já, ó. Fiz nada. Não fiz nada, doido. Não fiz nada. Já chegou a polícia e os caralho. Mano, eu vou fazer um investimento nessa área de caminhão também. Tô achando que dá um lucro isso aqui, véi. Vou dar uma pesquisada. Caralho, não tem nem tronco, doido. Nem sai, porque já vão vir aqui e já vão fazer um monte de perguntas, com certeza. Eu acho que é atrás de algum presidiário. Eu acho que é atrás de algum presidiário ali, véi. Qual você, Dodon? Tá bom com senhores? Tranquilo, Dodon. Tranquilo, tranquilo. Vocês viram alguma movimentação suspeita aqui? Ó, deixa eu te contar aqui. Eu fui assaltado aqui ontem, entendeu? Preciso de uma rota aqui. O cara levou tudo meu. Ixi, aqui é muito assalto aqui ontem. Os maluquinhos tentando assaltar de machadinha aí. Não, esses caras de machadinha que me assaltou ontem. Eu acusava uma brasilhazinha preta. Não tenho nada a ver com isso não, doutor. Vou deixar bem claro isso aí. A BMW é de fora de alguém de vocês? BMW? Não. Minha não, doutor. Aí, oi, tá ali. Olha lá. Olha lá, ele tá batendo pra caralho lá fora. Rapaz, cachorro é um gigante, véi. Caralho, cachorro é maior que eu, quase. Caralho, tu não tem nem tronco. Valeu, valeu, doutor. Cacho, então... Pode crer, irmão. Aí, se eu te perguntar para tem limite de comprar caminhão, posso comprar caminhão? Não, não, pode comprar tudo isso. Caralho, gostei disso aqui, irmão. Será que tem retorno bom? Eu tenho um caminhão só. Dá 50 mil no dia. 50 mil no dia, um caminhão? Sim. Rapaz, isso aqui tá me dando visões, hein? Tá me dando visões, hein? Gostei, gostei da informação. Você falou que dá 50 mil no dia, um caminhão? O meu dá 50 mil. Ah, então é porque ele não dorme, tá ligado? Mas tá de boa. Gostei, gostei, irmão. Não, exportando ouro só, né? Não é possível. Não, eu fico de... Eu fico de seis às meia-noite, só assim. Porra, então eu vou ficar milionário. Valeu, irmão. Vou fazer o investimento dessas paradas aí, eu acho, irmão. Valeu. Cara, você tá vendo? Mano, ganha muito dinheiro com isso, velho. Mano, eu tô tendo outras visões, tá ligado? Outras visões pra ganhar mais dinheiro por aí, filho. Gostei, gostei, gostei. Eu vou dar uma olhada aí que eu acho que eu vou ter que abrir uma empresa. Eu tenho que falar com o advogado antes. Eu vou abrir uma empresa aí certinho, caralho. Que helicóptero chato do caralho, doidão. Deixa eu ver se o advogado tá por aí, velho. Parada seguinte, velho. Eu tenho uma graninha pra comprar um caminhão pra fazer um teste, tá ligado? Eu acho que eu vou comprar esse caminhãozinho aqui. Será que tem diferença, tipo, de... De entrega com o caminhão, velho? Eu acho que não, hein? Caralho, então, só fazer bem familiar. Deve ser, irmão. Caralho, velho. Caralho, velho. Oxi. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar um caminhãozinho aqui, então, de teste. Esse aqui, ó. 450 mil. Ah, tem que tirar dinheiro, velho. Só fazer bem familiar. Que que foi, irmão? Caralho, já é familiar. Deve ser, irmão. Deve ter pego a tua irmã, seu arrombado do caralho. Caralho, essa é foda, calma aí. Eu tenho que pegar dinheiro na mão pra vir aqui, pô. Aí é foda, irmão. Caralho, pra ser roubado é fácil, hein? 450 mil. Deixa eu ir lá pegar essa grana e voltar aqui. Vou pegar esse caminhão. E vou ver como é que faz ali as paradas, velho. Contratar uma pessoa pra trabalhar pra mim. Aí, voltei, voltei. Vambora, hein? Vamos pegar o caminhãozinho. Vamos fazer um teste. Loja de caminhão. 450 mil. É esse aqui, ó. Comprar. Dinheiro insuficiente na empresa. Ah, eu tenho que botar dinheiro na empresa. Banco. Depositar dinheiro. 450 mil. Nossa, eu tenho que pegar... Nossa, calma aí, velho. Eu tô com o dinheiro na mão. É, 450 mil. Tá. Loja de caminhões. Eu fui lá pegar dinheiro à toa. Comprar. Pronto. Caminhão comprado, tá ligado? Comprei o caminhãozinho aqui de boa. Ó, já tem um caminhão. Selecionei ele, tá ligado? Pronto. Agora eu posso retirar da garagem. Eu deslocar. Mas agora é o seguinte. Aqui também tem um diagnóstico do carro. Cadê? Aqui, ó. O carro tá tudo de boa. Tá tudo 100%. Tranquilinho. Agência de motorista. Agora eu posso contratar um cara, tá ligado? E tem um valor esse arrombado. Ele tem um valor. Então vamos ver aqui os tipos de carga. Vamos ver aqui o melhor motorista que tem. Tipo de produto. Pô, esse aqui tá bom, hein? Distância. Carga de alto valor. Pô, esse aqui tá melhor, né? Carga de alto valor. Carga frágil. Eu quero ganhar dinheiro, tá ligado? A parada é foco é dinheiro. Vamos tentar pegar o equilíbrio. Distância e alto valor. Interessante esse aqui também. Deixa eu ver aqui um bonzinho. Tipos de produto todos. Esse aqui leva. Eu gostei daquele que me dá mais dinheiro. Calma. É esse que é o foco. Ó, essa mina aqui também. Pô, essa daqui tá sinistro. Cinco mil também o valor, hein? Mas eu acho que ela tá sinistro. Ó, carga de valor alto. Carga frágil. Gostei, hein? Joana Mercy. Vamos dar uma olhada nela aí. Joana Mercy. Nossa, olha esse mano aqui também. Urgente ou eu vou contratar... Mostra aí, ele tá sinistro, hein, velho? Porra, agora qual dos dois, hein? Carai. É, Joana, mas esse cara aqui parece que tem mais experiência, tá ligado? Eu entrego urgente os caraios. Eu vou contratar esse cara aqui, ó. Cinco mil quatrocentos e trinta e nove. Dinheiro suficiente. Eu tenho que botar dinheiro no banco. Cadê? Contratei, tá ligado? Contratei o motorista. Tá, e agora? Selecionar caminhão. Ah, então eu tenho que fazer o seguinte. Caminhões. Vou desalocar. Desaloquei. Agora eu venho aqui em motorista. Vou botar ele aqui, ó. Pronto, ó. Será que agora ele já tá trabalhando? Falei, falei. Tu é top um aqui? Tô mesmo? Carai, agora que eu tava olhando aqui uns top aqui. Aí sim, eu acho que eu te pergunto pra pegar uma dica aqui. Eu comprei um caminhão pra contratar um motorista. Sim, mas tipo assim, no caso é o caminhoneiro da empresa. Que a empresa oferece, não é a caminhoneira tipo a gente, entendeu? Tô ligado, tô ligado. É o que eu contratar mesmo. Então, aí no máximo vai até seis, se eu não me engano. Que até o outro caminhoneiro tinha falado. Aí vai até seis no máximo pra você conseguir contratar. E aí é de minuto em minuto, entendeu? Tipo, acho que uns... Como você falou, basicamente foi uns 30 minutos ou 20 minutos. Assim. Que ele vai te dar o... Coisa, entendeu? O retorno. Entendi, entendi. E... E tem como eu botar meu caminhão pro pessoal trabalhar também? Sem ser eles? Não, não tem. Não tem. Se eu quiser, é eu que tenho que trabalhar, né? Exatamente. Ou você, tipo assim, aí você teria que, no caso, fechar uma curta com a pessoa, tá ligado? Tipo, vou falar, pô, te pago tal o valor pra você fazer as entregas pra mim. Só que, tipo, mesmo assim, não vai, acho que não tem como, tá ligado? Tipo... Entendi. No computador não tem como. Ah, pode crer, pode crer. Tá de boa. Tentando ver alguns negócios aqui pra investir aqui. Vamos ver se esse daqui dá um retorno aqui. De boa. Valeu aí. Boa viagem. Mantenha esse top 1 aí, hein? Caralho, cachorro de alguém. Dá uma cagada ali, velho. É isso. Ela que é a top 1 aí da parada, tio. Vambora. Mantenha esse top 1 aí, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri